Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero lembrá-los que nesse sábado vai acontecer um desafio de patinação online. Eu anunciei ele há algum tempo aqui no canal e o link pra estar assistindo vai estar ali no box de descrição, é a partir das 10 horas da manhã. Não perde, é a primeira vez que a gente tá fazendo um evento assim e a gente conta com um sucesso desse pra conseguir elaborar outros e maiores. E aí meus guerreiros! O vídeo de hoje vai ser breve, mas era um vídeo que tava faltando aqui nesse canal, que é explicar pra vocês o que são os eixos. Eu falo em muitos vídeos aqui, eixo externo, eixo interno, já se tem várias vídeo-aulas e percebi que nunca fiz um vídeo especificamente explicando o que é esse bendito eixo interno, eixo externo, que eu acho que é muito importante. Ele inclusive vai ser crucial pra vídeo-aula desse mês, então fica aqui comigo pra entender o que é este bendito eixo. E é claro, não esquece de já dar aí seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, acionar o sininho pra receber notificação quando entra vídeo novo aqui no canal. E também dá uma clicadinha ali no botão seja membro pra ver as vantagens de fazer parte aqui deste canal mais fielmente, digamos assim. Bom, é muito comum quando a gente tá praticando a patinação artística, né, os professores irem guiando a gente nos movimentos, dizendo como que a gente tem que entrar em determinados movimentos, se a gente tem que entrar com o eixo interno ou externo do pé direito ou do pé esquerdo e por aí vai. E como que tem que sair do movimento também em corrupios é muito importante, aliás, spins, né, hoje em dia o nome mudou. É muito importante você entender em qual eixo você tem que estar girando, até porque nós temos corrupio externo de frente, corrupio externo de costas, corrupio... entendeu? Então era muito importante fazer esse vídeo mesmo. Tenho umas imagens aqui pra ilustrar pra vocês, mas antes venho com o meu patins aqui em mãos pra explicar pra vocês. Eixo nada mais é do que quando a gente faz a curva em eixo, isso é, quando o patins acaba trabalhando, sabe? Girando aqui a roda, quando ele faz esse movimento aqui girando, pra você conseguir fazer curvas. Então o eixo ele é feito quando você precisa fazer uma curva ou quando você está executando algum culpio, você tem que estar em algum eixo. É praticamente impossível você girar com as quatro rodas no chão, você sempre vai precisar estar usando algum eixo. E aí é meio básico, né, dizer que quando a gente fala eixo interno, significa que você está apoiando o seu peso e girando nas rodinhas de dentro do patins, né? Esse daqui seria o meu pé direito, então aqui seriam as rodas internas que estão pra dentro das minhas pernas. E se você estiver girando com o outro lado apoiado no chão e neste outro sentido, significa que você está indo no sentido externo, com as rodinhas de fora do seu corpo. No caso aqui, né? A externa. Entendido então que interno obviamente é dentro e externo obviamente é fora, né? Que acho que vocês já presumiam isso. Eu tenho alguns exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, só pra começar a exemplificar pra vocês, ó, eu tô andando aí numa linha reta, mas vocês podem ver que eu tô pressionando a minha rodinha de fora do pé. Então, ó, primeiro com o meu pé direito no chão e as rodinhas externas, agora com o pé esquerdo no chão e as rodinhas externas. Então esse seria o eixo externo. Agora, pra exemplificar o eixo interno, primeiro com a perna esquerda, mas forçando pra dentro, e agora com a perna direita forçando também pra dentro. Esses então são alguns exemplos de como que você tá forçando esse eixo e fazendo o eixo interno e externo. Agora só pra mostrar bem pra vocês a rodinha que fica pressionada, ó, paradinha. Tão vendo que eu tô jogando o peso do meu pé pra fora? Então eu tô apoiando nas rodas de fora. Agora eu jogo o meu peso um pouco pra dentro e apoio nas rodinhas de dentro. E agora um exemplo com os dois pés no chão. Se eu jogo o meu peso pro lado direito, o meu pé direito vai acabar ficando no eixo externo e o esquerdo no eixo interno. Jogando o peso pro outro lado, pro lado esquerdo, eu vou ter o meu pé direito no eixo interno e o pé esquerdo no eixo externo. Você também pode tá forçando de costas esse eixo. Que por isso que a gente acaba definindo alguns currupios como externo de costas, externo de frente. Porque daí depende se você tá indo pra frente ou indo pra trás. E tenho certeza que com a videoaula desse mês vocês vão entender definitivamente essa questão de eixo. Então guarda esse vídeo aí que ele vai ser importante pra próxima videoaula. Deu pra entender então o que que é o externo de frente, externo de costas, interno de frente, interno de costas? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários pra mim. Eu tô sempre de olho nas coisas que vocês escrevem pra mim. Lá no Instagram tem menos gente, é um pouquinho mais fácil. Se tem uma dúvida muito direta, me chama lá no direct ou comenta nas minhas fotos que é mais fácil ainda de eu tá vendo qual é a sua dúvida. E eu tô sempre levando em consideração tudo que vocês me perguntam. Então vocês podem reparar que esses vídeos aqui do canal são feitos com base nas dúvidas de vocês. E aguardem então a videoaula deste mês. Vocês sabem né, a videoaula entra toda a última quinta-feira do mês aqui no canal. Então em breve tem videoaula aí. E essa questão que eu expliquei dos eixos vai ser crucial. Me conta aí se entendeu, se não entendeu, qual a sua dúvida. Deixa o seu like, se inscreve, segue lá no Instagram também. É isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.